A AWZ Máquinas participou da feira de negócios da Cocatrel, que devido à pandemia, este ano ela teve que ser online. Mas para os produtores que vieram até aqui para comprar algum insumo, o maquinário da AWZ ficou bem aqui exposto. Tudo para que o produtor pudesse ver de pertinho as novidades do setor. A gente veio com um equipamento muito bacana, o lançamento das máquinas, o pessoal quis vir mesmo. Eles tiveram aqui bastante gente, passou no estande, viu as máquinas, viu as diferenças da linha 21 que fizemos, foi considerável. O produtor que vem comprar algum insumo aqui na loja, fechou máquinas, viu as diferenças para uma compra futura. Então isso aí a gente ficou muito satisfeito, a gente agradece mesmo. O rendimento das máquinas impressiona e o produtor que investe tem retorno certo. E eu estou aqui com o Júnior e também com o Thiago. Eles fazem parte da quarta geração de uma família de cafecutores aqui em Três Pontas. Júnior, conta para a gente, vocês investiram no conjunto de máquinas da AWZ. Sim, a gente estava com um problema, uma dificuldade para recolher os cafés nossos devido aos terrenos nossos. E o pessoal da AWZ fez uma demonstração para a gente da máquina deles aqui e atendeu muito as tendências dos terrenos nossos, das declividades, essas coisas. Então a gente adquiriu o conjunto, o gafanhoto e a aranha e estamos muito satisfeitos. Agora, Thiago, conta para a gente, fez muita diferença aqui na lavoura de vocês, o que você sentiu aí de vantagem? Fez bastante diferença, a gente fez o teste, deu certo e a gente ficou muito satisfeito pelo fato de a gente conseguir mecanizar, otimizar nosso tempo de colheita e tudo mais. E a relação de custo também, benefício, né? A gente tem uma outra varredeira muito boa também, mas a gente fez essa comparação e a gente viu uma diferença muito grande no consumo, né? De cada trator que está em cada varredeira, né? E deu uma diferença muito grande, praticamente 50%, então um ótimo custo-benefício. A AWZ oferece recolhedoras para todos os tipos e tamanhos de lavouros, para o pequeno e também para o grande produtor. Marquinho, essa confiança que o produtor tem na AWZ faz a diferença, né? Isso, com certeza, faz a diferença, faz total diferença, né? A AWZ hoje é uma das empresas que tem a linha mais completa do mercado de recolhedoras e também de varredeiras, né? Os rastelos. Tem a linha 900, a linha 1000, a linha 1200, é toda na versão big bag, quanto reservatório traseiro, também como reservatório central, né? Então, está com a linha 2021 bastante mudada, fizemos alterações interessantes na máquina, reforçamos uma série de itens na máquina para ficar mais forte ainda, né? Outro grande diferencial da empresa é a entrega técnica. Não é só vender, né? Vender é apenas um detalhe em relação ao negócio que a gente faz ali. A entrega técnica é muito bem feita, a gente fica praticamente um dia lá na propriedade dele, ver realmente o que ele está querendo, tirar o café, como ele quer tirar, se quer mais velocidade, trabalho e tal. Isso aí a gente acompanha muito perto, esse é um dos pontos fortes da AWZ. E por isso a gente tem uma loja aqui em Três Pontas, onde tem assistência técnica, tem peças, tem mecânico, tem tudo isso aí para dar um respaldo muito forte ao produtor, principalmente nessa região.